Olá, meus amores, estamos aqui mais uma vez no meu canal Coisas de Zilu e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, inspiradora, uma empresária, a Priscila Trisca. Essa mulher é maravilhosa, ela está no entretenimento de trazer pessoas aqui para os Estados Unidos, ela é a verdadeira mulher da cultura brasileira, trazendo essa cultura aqui para os Estados Unidos. Ela é muito especial. Priscila, prazer em ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Zilu, me sinto honrada pelo convite de estar aqui, seu e do Bilu, óbvio. O Bilu é o nosso convidado especial também, ó, ele faz questão de ir e tem mais, ele não vem para o meu colo não, ele sempre fica no colo do convidado, né? No colo do convidado, ele está aqui fazendo charme. Ele está sempre traindo, mas deixa ele. Está fazendo charme para você, está fazendo charme para você. Fica ali, meu amigo, sim. Mas muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu canal, pela sua motivação, por trazer pessoas especiais e muito, muito sucesso nessa sua nova receita. Obrigada. E olha, falando no meu canal, Coisas de Zilu, entra aqui e se inscrevam. Assiona o sininho para receber notificações do próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário, que a gente vai responder para vocês as perguntas. É importante, tá? E vamos lá, vou fazer umas perguntinhas aqui básicas para essa mulher maravilhosa que está aqui. Ela é empreendedora, empresária. Ela é... Ela vai contar para vocês aí, eu vou perguntar para ela aqui. E a primeira pergunta, Priscila, ela deve ser dedicada a um ano de imersão em cinco países, sendo eles, incluindo Holanda, China, Tailândia, Austrália e Suíça. Pode nos contar um pouco dessa experiência e o que ela influenciou nas perspectivas de negócios internacionais? Conto, claro, eu amo contar essa história. Eu fiz um MBA, depois que eu terminei a faculdade, o MBA são dois anos. E aí eu encontrei esse curso, que é um curso intensivo de um ano. E ele chama Globo MBA, uma universidade americana que tem um campus em vários países do mundo. Então, em cada semestre da faculdade, da universidade, a gente estudava em um país diferente e trabalhava nesse país diferente. Você fez todos esses países que eu falei? Então, em um ano, eu estudei na China, na Tailândia, na Holanda, na Áustria e a gente se formou na Suíça. E cada país a gente estudava e trabalhava. E falava a língua do país ou você falava tudo em inglês? A faculdade era americana, então, na China, por exemplo, mas era interessante, porque na China a gente estudava com os chineses, porque para eles, eles estavam estudando em uma faculdade americana. Então, eles estavam lá dentro. Então, tinha CFO da Siemens, por exemplo, estudando com a gente dentro da sala, porque para eles era um super prestígio estudar nessa universidade e para a gente também, obviamente. Exatamente. Então, em um ano, a gente foi para cinco países, eu mudava de um para o outro a cada semestre que a gente fazia. E aí, só que eu, em vez de voltar para casa entre um país e outro, eu ficava e pegava uma mochila e viajava. Então, nesse um ano, eu fui para 31 países. Nossa! Quais países você conhece, mulher? 52. Meu Deus, 52 países. 52 países. Por enquanto, que eu quero já... Lola, já estou atrasada na minha meta. Esse gente vai conhecer mais 50. Já estou atrasada já. E aí, o que mais eu aprendi, com certeza, não foi business, não foi finanças, não foi nada disso. Foi aprender as pessoas, culturas diferentes. As culturas locais. As culturas diferentes. E aí, quando a gente volta e a gente trabalha com arte, com cultura, e eu também tenho o meu outro ramo de vendedora, isso ajuda a gente a entender as pessoas. Nossa, somos como uma mulher empreendedora, gente. Ela pensa que ela só mexe com cultura brasileira para trazer para os Estados Unidos. Não. É. Ela também é corretora, viu? É. É forte. Eu tenho 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, eu acho que viajar e aprender culturas, aprender pessoas, entender as pessoas faz a gente ser muito mais rico, né? Quando a gente volta para casa. Com certeza. É enriquecedor, né? Tudo isso. A gente lida melhor com as situações, com as frustrações. O brasileiro que compra uma casa, compra um show, reage de um jeito. O chinês reage de outro. O holandês, o europeu, é de outro jeito. Então, quando você entende todos, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. É por isso que você faz tanto sucesso no ramo, né? Muito obrigada. Então, Priscila, você é uma empresária forte e empoderada que inspira outras mulheres. Pode nos contar um pouco sobre a sua jornada, seu empreendedorismo, né? Em tudo isso. Sim. Eu vim para cá com 9 anos. A minha família... Nossa, você veio criança. Eu vim, eu vim criança. E nem vou contar que idade que eu tenho, porque já não sou mais criança. Não, não. Gente, eu estou olhando aqui. Ela é doida, ela é jovinha, tá? Eu não perguntei quantos anos ela tem, mas eu acho que não passa de 40, hein? Não. Aí, o meu pai sempre foi comerciante, vendedor. E eu, desde pequena, lá no Brasil, eu sou de Guarulhos, de São Paulo. Eu sempre acompanhava ele vendendo, né? Para as lojas no interior de São Paulo. E aí, eu acho que eu aprendi aí. Está no sangue, então. Está no sangue. Eu falo muito para ele que eu aprendi negociando, olhando ele negociar, olhando ele vender. E aí, quando vem para cá, quando você vende, você nunca fica sem emprego, né? Eu acho que é isso. E aqui em Orlando é a minha casa. Aqui eu considero como home. Então, eu decidi fazer a diferença na comunidade que eu vivo. E esse é o meu propósito. E você tem ciência de como você influencia as mulheres que querem se empreender, que querem também fazer parte de alguma coisa? Você sabe que, eu não vou falar essa parte, que eu acho que é até polêmico, mas eu trabalho aqui desde 15 anos. Aqui está. Eu sei que você começou a dar aula de inglês criança. Olá. Ganhou o primeiro dinheiro e ainda era criança. Eu compro 5 reais por mês para dar aula de inglês na garagem da minha casa. Por aluno? Por aluno. Na garagem de casa. Na garagem de casa. Isso aqui ou no Brasil? Lá no Brasil. Você está brincando? Então, antes dos avianos, você já fazia isso? Já. Aí, quando eu vim para cá, eu comecei com 15 anos a trabalhar no SeaWorld, no parque. Eu trabalhei durante 10 anos no parque. Ai, que delícia. Eu comecei limpando mesa no restaurante e saí de lá com 300 funcionários abaixo de mim. Eu era supervisora. Você está brincando. Antes de eu fazer essa tour, né? Da faculdade. E aí, eu acho que isso vem muito da minha mãe também, que sempre trabalhou a vida inteira, sempre foi executiva e tudo mais de banco. Eu nunca me senti menos que um homem. Eu nunca... Nem pode, né? Nunca. A mulher empoderada é isso. Ela tem que se sentir poderosa. Eu sempre me senti igual. Então, eu acredito que a inspiração para outros menores vem por isso. Porque eu falo assim, a gente nem deve pensar que a gente é menos. A gente concorre igual. Então, obviamente, a sociedade e o que acontece no mundo faz essa distinção entre nós. Mas quando você se empodera por dentro, como você fala assim, não, eu não sou, eu posso, eu consigo. Eu... Todas as entrevistas do Seward, do parque que eu trabalhava, para ser gerente, supervisor, era sempre eu concorrendo com outros homens. E eu ia, normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E eu entrevistava. Sem medo, né? Sem medo. Aquilo eu vou e vou conseguir. É, isso eu acho que é muito da minha família, da minha mãe, obviamente. Mas como eu sempre me senti. E eu acho que quando a gente se sente assim, a gente inspira, a energia vai para outras mulheres. E eu acho que também essa coisa de você ter tido tanto sucesso e ter sucesso no que você faz, não depende do seu pai, da sua mãe, na verdade. É de você. É a força, vem de você. Porque se você também não quisesse, por mais que teu pai foi um, é um grande homem e a tua mãe, tem filhos que não querem saber. Está tudo muito fácil. E você não. Você foi para Seward limpando mesa. E, de repente, você já era a coordenadora de 300 pessoas. Olha isso. 300 pessoas. Eu tinha pessoas mais novas que eu e tinha pessoas até 80 anos que eu tinha que comandar, né? Então, esse jogo de cintura para lidar com pessoas mais jovens que ficavam bravos, que você estava mandando neles de pessoas mais velhas. Ah, sim, né? Que, realmente, é igual você, a mulher querer dar uma ordem para o homem. Gente, a mulher é tão capaz quanto o homem. Exato. Nós precisamos do ombro só para carregar o que é pesado. A mulher, infelizmente, nós não temos a força que o homem tem. E olha lá, hein? E olha lá. E tem mulher que tem. Eu conheci umas mulheres aqui que trabalham em construção. É verdade. Coloca piso, carrega saco de cimento. A gente precisa só para fazer um charme, né? É fazer um charme. A gente é. Eu sou meia mole, sabe? Eu não tenho muita força, não. Mas aqui, ó. É aqui que comanda tudo. Então, foi isso. Eu acho que sempre a força realmente vem de dentro. Vem de dentro. Mas a gente... E também esse país ajuda um pouco, né? Nossa, oportunidade tem muitas, né? A oportunidade tem muitas. Então, aqui ninguém fica sem emprego. Você já vem falando inglês? Então, eu já tenho essa possibilidade. Você não sabe. Quando você dava aula de inglês. Quando eu tinha nove anos, eu não falava inglês. A escola... Eu morava em Castleberry. Imagina isso. Em 1994. Em Castleberry, não tinha internet. Não tinha nada. A gente mandava... Gravava na câmera e mandava para o Brasil para a família ver como que era aqui. Então, não tinha amigos brasileiros igual hoje. Tem tudo aqui, né? A gente comprava fita para ver novela. A gente mandava fita para a família ver como que era aqui. Então, o inglês foi muito rápido. A gente aprendeu e o meu irmão... Hoje é mais difícil. Inclusive, eu falo que hoje é mais difícil aprender inglês. Porque onde você vai, tem alguém falando português. Tem que fazer, né? Ou hispano, né? Falando espanhol. Aí você fala... Eu tinha uma amiga na escola, nesse ano, em 94, que ela falava um pouquinho de português. Mas porque os pais eram brasileiros. Ela não era. Então, ela me ajudou na escola quando eu cheguei. Inclusive, ela é minha amiga até hoje. Você acredita? Nossa, você é muito boa, né? E a família dela é amiga da minha família, até hoje. E a gente morava lá em Castleberry. Nossa! Quando a gente mudou para cá. Mas amigo verdadeiro é assim, né? Se não interessa onde você mora, onde você vai, ele continuou com eles. É verdade. Priscila, você é pioneira na produção cultural brasileira dos Estados Unidos. Pode nos contar um pouco sobre sua empresa, Biz Entertainment, e como foi trazer grandes artistas brasileiros nos palcos americanos? Verdade, posso. Posso. E adoro falar disso também. Adoro, né? Adoro. Quando eu tenho vários amigos que são artistas, amigos meus pessoais, e eu sempre gostei de ver peça de teatro quando eu ia ao Brasil. Ninguém gostava, né? E aí, quando eu tive essa ideia de eu vender a casa e depois eu queria oferecer um negócio para o meu cliente, né? Porque as pessoas mudam para cá, querem comprar uma casa, depois um negócio, depois isso o quê. E eu falava, gente, alguém precisa abrir uma empresa de fazer evento aqui. Alguém precisa trazer peça de teatro. Tem tão pouco, né? É, peça de teatro especificamente. Exatamente. Eu estava até falando isso ontem que a gente entrevistou, teve o Rafael aqui. O Rafa. A gente falou, eu falei com ele, Rafael, precisa trazer teatro, trazer essas coisas para cá, porque nós não temos. E aí, foi depois que eu voltei da minha viagem lá ao mundo e quando eu acabei de virar corretora, dois anos depois. E aí, eu falei, quer saber, eu vendi um pouco de mais casa do que a minha meta nesse mês, em vez de oferecer para alguém, eu vou fazer eu, isso daí. Aí, negociei a peça lá no Brasil com os meus amigos e aí alguém falou para mim assim, Priscila, não adianta você fazer isso aqui, brasileiro não tem cultura, brasileiro não vai. Eu falei, pronto. Era falar para mim que não dá certo. Aí você quer fazer dar certo, né? Aí foi o desafio. É o desafio. É o desafio. Duas ou três pessoas lá no começo, isso tem oito anos, que falaram para mim, vai que eu te ajudo. É sempre assim, né? Ninguém acredita. Depois que o teatro está lotado, está todo mundo batendo palma. Exato. Mas eu acredito que a base de toda a comunidade é cultura, saúde e educação. E levar essa informação também para as pessoas, né? Porque você tem que fazer esse trabalho, mas as pessoas têm que estar informadas daquilo que vai acontecer. Porque às vezes, eu estou aqui há três anos e acontece muita coisa que eu não, eu sei, quando eu fico sabendo já passou. Já passou, é verdade. Porque essa informação precisa ser levada para as pessoas. É verdade. Mas a gente tem uma dificuldade, porque aqui todo mundo está trabalhando muito o tempo todo. E aí não tem gente na rua para a gente dar filipeta, é tudo muito dependente do online. Então tem umas barreiras aí que a gente tem que ultrapassar para poder realizar o show. Mas desde o primeiro teatro, o nome da empresa é Biz Entertainment. E aí desde a primeira peça, que foi uma peça que falava sobre imigrantes, inclusive com o Wagner Cedisteban e o Kleber Toledo. Que são meus amigos de alma. Sim, e quando as pessoas saíram de lá, eu me lembro muito de uma mulher angolana que saiu chorando e veio me agradecer. E falou muito obrigada, porque eu nunca tive a oportunidade de ir a um teatro brasileiro. Que eu me identificasse tanto. E a mulher estava chorando e falou, quando vai ter Biz? Eu olhei e falei, meu Deus, quando que vai ter Biz? Cabo o meu dinheiro. Mas não deu aquele friozinho, a espinha, aquele medinho de que não der certo? Claro, né? Todo mundo falou que não ia dar certo. Ah, menos três pessoas. E aí... Porque você, seu pai e sua mãe. Sabe que não? Não, quem? Meu pai morria de medo. Jura? Não, é verdade. Terceiro, meu contador. Ah. Aham. E dois amigos. Falaram, vamos que vai dar certo. O resto, ninguém acreditava no brasileiro ter cultura nos Estados Unidos. E eu falei, brasileiro tem cultura e eu vou provar. E é legal, porque o boca a boca é muito forte, né? E foi muito isso. Deu certo, o primeiro deu certo, quer dizer, aí já abriu as portas para outros eventos. Mas isso foi uma coisa que é uma estratégia minha, pessoal, mas que eu sempre lidei, eu não sei como fazem os outros produtores e eu não gosto de outras posturas. Eu sempre fui muito verdadeira. Então, por exemplo, no começo, quando ninguém conhecia, eu falava para as pessoas, por favor, vai por mim, você conhece? Eu, então acredita e vai, por favor. Você fazia isso pessoalmente? Sim, pessoalmente. Olha que legal. Depois, quando uma peça não estava vendendo, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, últimos ingressos e a peça está vazia, compra. Eu nunca fiz isso. Quando a peça não está vendendo, eu falo, não está vendendo, me ajuda, vamos? Por favor, compra. Quer dizer, você não foi e saiu, eu precisei encher, vamos distribuir convites para todos. Não, 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 nunca fiz isso. Não, nunca fiz isso. Porque isso acontece muito no Brasil, você sabe, né? Às vezes a peça está vazia ou o show está vazio, eles saem distribuindo convites para todos os amigos, já teve caso no Brasil de distribuir, mesmo assim o pessoal não foi, eu até sei quem é a pessoa, é meu amigo, eu não vou falar quem é, mas foi muito chato, cara. É muito chato. Estava acontecendo dentro de um shopping e eles distribuíram convite no shopping inteiro e continua vazio. Não, porque o custo de trazer um espetáculo para cá é muito alto, eu tenho que fazer visto de trabalho para todos os atores que passam pelo mesmo processo do green card quase, mas umas cinco folhas já ganham green card praticamente. Então tem um custo de visto, tem custo de passagem, tem custo do teatro que é muito caro, eu sempre uso teatro muito. O hotel, o diário de alimentação, é a mesma coisa de um show, né? Exato, e a gente tem uma chance de dar certo, a gente tem aquele dia, né? Porque as pautas do teatro são lotadas, então se eu não lotar aquele dia, não dá para mudar para o dia seguinte, para o mês que vem, o visto é para aquele dia, então tem muita gente, muita coisa envolvida para não dar certo, eu preciso que toda peça dá certo e por isso que eu imploro e conto muito com os meus amigos e com o público colocar, eu falo, gente, vocês sempre pedem coisas, quando a coisa vem, prestigia, né? Lógico. Quando a pessoa vem, então já veio Porchat, já veio Antônio Fagundes, já veio Matheus Tem uma lista aqui que você já trouxe, tem os principais aqui que você já trouxe, Anitta. Foi no Carnaval, né? Perix, Cláudia Leite, e esses que você falou, quer dizer, você deve ter trazido muita gente importante. Para o teatro já veio Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, que é uma pessoa, a agenda dele está sempre cheia, né? Sim, um espetáculo maravilhoso. Eu adoro ele, eu conheço o Antônio Fagundes há anos, ele é maravilhoso. É maravilhoso, a peça inteira era uma peça que se chama Baixa Terapia, que já está em cartaz há três anos no Brasil, sempre lotada. Eu fui no Brasil. Foi? Fui. Uma honra trazer o Fagundes para o teatro. Lotado. O Porchat, o Whindersson Nunes, o Carlinhos Vaz. Não, eu assisti uma peça do Porchat, mas deve ser muito boa. É muito bom. O Porchat lotou no mar de gente. O que eu assisto o programa dele, eu adoro. Eu acho ele divertido, ele tem pegada, né? Ele é rápido. E ele faz aquele humor legal que é... Sim. E eu não sei, quando esse pessoal vem do Brasil para cá, eles têm que mudar alguma coisa na peça ou a mesma coisa que eles estão fazendo no Brasil, eles fazem aqui e funciona? Eu tento ser o mais fiel possível que eles entregam no Brasil. O que eu faço, às vezes, é colocar tradução simultânea na peça, porque aí tem muito brasileiro que é casado com americano, né? Exato. Aí você fala, ah, não vou porque o marido não vai entender. Ah, não vou porque a mulher não vai entender. Então, quando tem tradução simultânea, aí eles riem. Então, é um delay, sabe? É. O brasileiro ri, aí dá dois minutos, aí o americano ri, porque tem a tradução. É. Já pensou em desistir, achar muito difícil, mexer com o artista é uma coisa bem complicada ou é uma coisa que está no seu sangue e você fala, mesmo me dando trabalho, mesmo me dando problema, eu quero continuar nesse caminho. Nossa, Zilu. Eu já pensei, claro, em desistir, de parar na pandemia, estou voltando agora com essa peça do Igor. A pandemia atrapalhou muito, né? É, mas eu sinto que eu tenho um propósito maior, porque a essência dessa empresa não é só trazer show e fazer dinheiro, a essência é trazer cultura para a nossa comunidade. E precisa, porque olha, eu sei porque eu estou vivendo aqui e eu falo, às vezes no fim de semana você fala, pô, se tivesse um teatro, como era bom, né? Não é, você tem várias opções. Então, por isso que é importante as pessoas irem quando tem, porque daí a gente consegue sempre trazer, então, bem desistir sim. Eu venho do caso para pagar o teatro, mas eu acredito muito nisso, eu acredito. Não é uma coisa que eu abri para fazer dinheiro, então... O que é mais fácil? O cantor ou o ator? Para trabalhar. Para trabalhar. Para trabalhar. Eu tive a sorte de trazer pessoas muito especiais e que queriam muito vir. Então, e a entrega da Biz é muito legal, porque se a pessoa vem com a família, eu recebo a família inteira. Se a pessoa vem com amigos, eu recebo os amigos juntos. Eu coloco numa casa, dou o ingresso da Disney, eu dou carro, comida, roupa lavada, café da manhã. Uma tarde em Orlando é isso, né? Tem os parques da Disney que todo mundo quer estar. Então, eu acho que eles não são muito chatos comigo, não. Não, né? Você é sortuda. A parte difícil é quando vem show que vem... Show tem muita gente, né? Tem muita gente, a banda inteira, os técnicos todos. Então, coordenar todo mundo é difícil. Então, eu não posso nem falar de mim até hoje. Gente, dia 16 agora, tem uma peça aí muito importante. Fala um pouquinho pra gente. Igor Guimarães. Todos estão convidados, hein, gente? Eu vou estar lá. Vai. Vai, minha convidada de honra. Igor Guimarães, no teatro em Orlando, Atlanta, Boston e Fort Lauderdale. Olha. Quatro cidades, uma turnê super especial. O Igor está bombando no Brasil. Ele abre vendas, ele lota, quase sold out praticamente todos os espetáculos dele no Brasil. Ele está no Danilo Gentili, ele é do Pânico. A peça dele é muito engraçada. Eu fui já três vezes ver. E vai ter coisa aí especial, novidades que a gente não pode falar. Quem vai só saber, porque vai saber quem estiver lá assistindo, né? E depois pra vocês, você pode contar. O que você quiser contar, a Zilu tem poder pra contar o que ela quiser aqui, viu? Então, quer saber? Pergunta pra Zilu. Exatamente. Vamos lá? Vamos deixar de engenho, porque a cultura aqui é tão pouca pra gente. teatro, essa coisa. Não podemos deixar de ir, gente. Olha aí, ó. Eu vou pôr no grupo, hein? Muito obrigada. Vou pôr no grupo. Muito obrigada. Todas as minhas amigas... A vida que você vai estar lá é que ela está. Não, é o mesmo amigo do grupo. Deixa eu contar. Eu não falo. Eu vou estar lá. Eu intimo elas. Vamos estar lá. Ah, então tá. Então combinado. Porque a Zilu, deixa eu contar que ela é uma queridinha, né? Ela já era queridinha em Miami. Ela mudou pra Orlando. Ela tem um grupinho dela. Você escuta a Zilu e todo mundo adora a Zilu. Eu acho que a gente é isso. Eu falo que a gente... Eu não tenho família aqui, mas eu tenho amigos. Família de amigos. Família de amigos. Família que você escolheu. Que eles me acolhem. Assim, de coisas que às vezes eu não estou bem. Eu traço a sopinha aqui na porta. Isso é muito bom, né? É verdade. A gente, eu acho que nós temos o privilégio de conquistar pessoas. E isso é muito bom. Eu gosto. E parabéns. Porque a gente só escuta coisas lindas de você aqui. Ah, obrigada. Você, olha que gentileza. Quais são os seus próximos projetos, Priscila? E quais são os seus planos futuros para o business entertainment e sua carreira como empresária? Vou colocar... Eu vou falar aqui pra você. Daí você põe pipi. Só pra você não saber. Mas tem projeto em agosto, tem projeto em novembro, tem projeto pro ano que vem. Mas eu vou fazer projeto pro projeto, sabe, Zilu? Aprendi. Jura? Aprendi isso. Eu aprendi isso. Não, mas é verdade. Você tá focada em um projeto agora e agosto é outro que você vai estar focada naquilo outro. Então, eu acho isso importante, porque isso sai bem feito. Por isso que as tuas coisas são bem feitas. As pessoas gostam e as pessoas curtem e as mulheres se inspiram em você. Muito obrigada. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Ou você quer deixar uma mensagem aqui maravilhosa pra essa mulherada? Pros homens também, né, gente? Porque a gente não fala só pra mulher, não. A gente fala pra homem também. Fala pra homem também. Ah, eu posso dizer que as mulheres se empoderem por dentro. É muito bonito se inspirar em outras mulheres, mas a força, nossa força está dentro de nós. Então, o que vocês desejarem fazer, saiba que é muito possível e que você não é menos nem mais do que ninguém nesse mundo. Que lindo. E você é casada? Solteira. Solteira? Por isso que ela conhece. Gente, sabe por que ela conhece? 53 países, é isso? 53 países. 53 países? Ela é solteira, hein? Ah! Porque se tivesse um marido, mas os filhos pendurados aí, ela não seria pra 53 países. Não sei não, que eu vou também, não sei. Você iria com... Iria também. Iria, né? Essa coisa de viajar, acho que tá no sangue, né? Tá no sangue. Eu falo que eu queria ter nascido com a mochila nas costas. É bom mostrar, é conhecer o mundo. Você volta com tantas histórias, né? E é bom, né? Culturas diferentes, coisas diferentes. Sim. Mas se pode, a viaja é muito também, né? Eu já viajei muito. Depois da pandemia, eu só fui pro Brasil, né? Não fui pra lugar nenhum, até porque eu tava sem documentos. Qual o seu país preferido? Minha filha é a Europa. Europa? Que lugar? Milão. Milão. Acho que é, né? Eu gosto de Milão, do nada. Portugal também, eu gosto muito. Comida maravilhosa, as pessoas receptivas, né? Nossa, até... Em Portugal. Foi até engraçado, porque em Portugal eu fui conhecer lá o cassino, os teatros, as coisas, e eles falaram até que eu tava te perguntando, fazendo aquela pergunta de se precisa fazer um ajuste nas peças, porque em Portugal precisa, sabia? É mesmo? Porque o português não entende a linguagem. As piadas portuguesas do Brasil não fazem sucesso em Portugal. Verdade. Tu tem que pegar o tipo... A linguagem local. A linguagem deles. É verdade. Aqui eles ajustam, eles colocam uma piadinha do Mickey, uma coisinha assim de brasileiro de bosta. É, né? É, mas é pouca coisa, porque a gente já entende mais, né? O Brasil. Mas faz sentido isso em Portugal mesmo. Em Portugal lota, né? Vai bastante teatro pro Portugal. Vai direto, direto. Vai direto. Muito. Vai direto. Mas a pessoa tem que ir pra lá um pouquinho antes, fazer a adaptação dos textos, pra coisa funcionar. Mas eu adoro. Eu acho Portugal, não sei se é por causa da língua, eu acho um povo mais receptivo, sabe? Eu adoro o fado, que é uma coisa maravilhosa pra você ir à noite, naqueles barzinhos, naqueles restaurantes. Eu adoro. E o que que te fez mudar pra Orlando, Zilu? Você sabe que é uma pergunta que muita gente me faz e eu não sei responder? É mesmo? Eu sou muito intuitiva aqui, assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer. E vou. Acho que é porque, como meus filhos estudaram em Miami, e eles passaram três anos em Miami, depois do sequestro, da família, aquela coisa, eu tive que tirar meus filhos do Brasil. Foi um momento bem sofrido na minha vida. E foi nessa época mesmo, foi em 99, depois de 94, eu já tava aqui. Eu resolvi trazer eles pra estudar. E ficamos três anos. E tirar do país também, meus filhos. E eu me vi um pouco, aquilo ali me fez, sabe, gostar muito de Miami. E eu vim, na verdade, eu falei, eu quero morar em Miami. Porque eu sempre ficava muito em Miami, muito em Miami. Eu quero morar em Miami. Com muitas amizades, aquela coisa. Só que eu fui pra Miami, de repente, eu comecei a conhecer... A primeira pessoa que eu conheci aqui foi a Juju. Sim. Juju de casa. E tá com eles todo dia, tá aqui. E eu vinha pra cá, tá todo mundo junto. Você conhece a Juju, você já vira família da Juju, né? Gente, a Juju é isso, né? Ela acaba te abraçando como uma família. E eu falei, cara, eu quero morar aqui. Eu quero morar nessa coisa tranquila. Nesse mundo tranquilo, onde tem muitas famílias. Onde a vida, todo mundo trabalha. Todo mundo curte ao mesmo tempo. E... Uma fase nova. Uma fase onde eu não vejo isso. Eu não sei se tem, eu não vejo. Essa coisa de comunidade, fofocando, entrando na vida das pessoas. Aqui não, cada um respeita o teu, sabe? O teu ir e vir, a tua vida particular. E eu gostei muito disso. E eu tô feliz aqui. É isso que importa, é isso que importa. Você se falou aqui. Eu morei um ano em Tampa, que eu comecei, depois do high school, eu fui fazer medicina. Não me pergunte por dia, porque eu fui fazer medicina. Olha isso. A mulher que mexe hoje com o mundo business. Eu fiz um ano em Tampa, na USF. E aí eu voltei pra cá, pra fazer administração. E aí um ano eu morei fora, viajando. Mas o resto foi tudo aqui em Orlando. Aqui em Orlando, né? Aqui é casa pra mim. Eu tenho muita família aqui. A gente tem isso. A gente sente o Orlando como uma casa, um aconchego. E eu falo que a gente não vê muita diferença, a não ser a segurança. Olha o nosso amigo. Você viu o nosso amigo ali, ó? Falei que cada meia hora ele tocava, não falei? É verdade, é verdade. Ele me avisa. E eu acho que o Orlando tem essa coisa de que a gente não vê... O clima é parecido com o do Brasil. Você quer ir pro Brasil, você dorme no avião, já acorda... Se você sair daqui oito da noite, oito da manhã, você tá lá muito linda e plena no Brasil. Exatamente. Então eu falo isso. E é uma cidade também... A cultura americana já traz isso pra gente, né? No Brasil. Principalmente no seu meio, assim, tem muita coisa muito supérflua, né? Que aqui a gente... Ninguém se preocupa com o carro que você tem, a roupa que você anda. Você vai de pijama na farmácia, você vai no mercado. Ninguém te olha. Se você tá de salto alto, se você tá de chinelo, se você tá maquiada, se você não tá maquiada. E se você tiver maquiada, você vai ser bonita. Eu fui no Brasil agora, fiquei 40 dias. Cara, eu ia sair, eu falava, ai, eu não posso sair assim, né? É horrível sair assim. Não, é horrível. Você tem que dar essa satisfação. É muito difícil, gente. A gente que mora aqui, vai pro Brasil e fala, ai, que preguiça. Não, eu falava, ai, vontade de sair, tu vem que eu tô em casa. E as pessoas, elas não vão de um lugar pro outro. A gente vai ali, depois vai pra outro lugar. Cara, você vai no aniversário infantil. Você tem que se maquiar toda, vestir uma roupa legal, colocar. Porque é um desfile. É um desfile. E as pessoas não vão. Não. Ai, quando eu vou e eu tô com os meus amigos assim, eles falam, ah, tamo no churrasco à tarde. Ai, vamos sair à noite. Eu falo, vamos. Ai, não, a gente tem que ir pra casa pra tomar banho, pra se arrumar pra se arrumar. Exatamente. Não, ai, eu já não vou. Eu falo, cara, é uma hora e meia até eu chegar lá. É mais uma hora e meia pra voltar. Mas tem que fazer isso. Tem que fazer isso, se quiser. Tem que fazer isso. Aqui não, gente. Aqui a gente não faz isso, né? Eu ia pro salão, aquelas mulheres todas de lenço arrumada, falam, ah, acho que eu tô fora do mundo. Mas você mudou a cabeça, né? Mudei, total. Quando você morava lá era uma coisa e aí você, hoje quando... Aí eu tava usando, a minha nora me deu tipo uma pantufa, não é pantufa, é uma sandália que ela é toda quentinha e tava frio lá. Aí eu de agasalho, não, eu tava de pijama, eu tava de agasalho. Uma penei entrou lá e falou assim, nossa, além de tá de pijama, ainda tá usando pantufa. Eu falei, não é nem pantufa, nem pijama, isso é um agasalho. Mas o bom é que quando a gente marca, a gente nem liga, né? Eu falei, quero saber, não quero... Eu ia viajar, eu ia pegar o avião, eu ia de salto, uma roupa legal, e agora eu ponho uma gasalho, ponho um chinelo e vou, porque eu quero conforto. Você fala, quantos dias eu sofri, né? Aí eu lá na sala VIP, olhando aquele monte de gente toda arrumada, eu falei, nossa, será que eu tô fora do mundo? Tá nada, tá nada, você tá sendo você. As pessoas se preocupam muito. É tão bom, né? Aqui ninguém liga pra sua bolsa, pro seu carro, pra sua roupa. Que se você tá super bem vestida, linda, se você não tá linda também. Linda, mas lá não, lá você tem que tá bem vestida. Mas essa parte boa, né, daqui... Eu fui pra Goiânia e fiquei 10 dias, eu adorei. E o Goiânia é difícil, hein? Não, eu adorei, porque assim, mas não é essa que eu fazia? Eu levantava de manhã, põe um vestidinho simples, um chinelo e ia para o sítio da minha mãe e ficava o dia inteiro, porque lá ficava à vontade. Que delícia. Eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, eu não quero mais essa coisa de me preocupar, que eu tenho que me arrumar pra sair. É. A gente muda pra uma chavinha, né, na nossa cabeça. Você ainda vem criança, então você já tá mais acostumada com a cultura daqui do que eu. Não, por isso que quando eu vou pro Brasil é difícil, eles falam, não, eu vou me arrumar. Eu falo, gente, então eu nem vou, porque... E esse bichinho animal, lugar nenhum você pode. Você vai pegar um motel, ó, não pode, cachorro. Você vai num restaurante, ó, você sabe que já avisa. Mas quer que você vá querer um cachorro? Olha aqui, ó. Eu falei, como é que faz? Olha aqui. Alguém tá vendo? Olha a folga. Tá fazendo charme pra sua mãe, hein? Você tá fazendo charme. Olha, Priscila, o nosso papo foi maravilhoso. Muito obrigada. Mas se pudesse, a gente ficava aqui o dia todo falando. Vamos marcar o dia, você sabe fazer comidinha? Vou fazer uma receita. Vamos fazer uma receita? Você me ensina? Fazer uma receita que você gosta? Eu faço a receita, você me ajuda com os ingredientes. Meu Deus, vai dar raro. Você não cozinha? Cozinho umas coisas que você não vai querer comer. Nem eu vou querer comer o que eu cozinho, mas a gente faz junto. Você cozinha bem? Você mora sozinha, não mora? Moro. Então, você deve cozinhar. Eu compro tudo. Você jura? Eu compro tudo. Você tá totalmente americana, então. Uma vez eu fui receber alguém, aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu comprei umas coisas num restaurante muito bom. Aí chegou lá, eu troquei todas as vasilhas. Como se fosse que você tivesse feito, né? Não, tem umas amigas que fazem isso direto, né? Eu falo, não, gente, é tão bom fazer comida caseira. Então, a Zilu vai me ensinar uma receita. Eu te ensino. O que você quiser, eu vou fazer pra todo mundo a receita que você me ensinar. Combinado? Então, você tá convidada pra fazer uma receita. Tá bom. Pra gente mostrar isso pras pessoas, que você é uma querida. Adorei esse bate-papo com você. A hora que você quiser, a casa está aberta. Mas a gente tem que terminar, porque o pessoal de lá, acho que já cansou de ver a gente aqui, né? Mas olha... Foca no Bilu, foca no Bilu. Vai vir mais coisa ótima. Seu canal tá maravilhoso, você é uma energia muito boa estar ao seu lado. Eu quero agradecer você, é uma honra estar aqui no começo do seu canal, que eu sei que seus convidados são muito seletos. Então, muito obrigada pelo convite e principalmente por me receber na sua casa. Eu te agradeço o carinho de vocês, essa parceria que tá com vocês todo dia, toda hora aí, mostrando toda semana no canal, mostrando o que os brasileiros fazem aqui, como eles vivem. Isso é muito bom. O que eles comem. O que eles comem, o que eles vertem, tá, gente? Não é igual o Brasil, não. É bem diferente, mas é maravilhoso, né? É uma vida muito boa. As pessoas falam, por que você não mora no Brasil? Seus parentes moram tudo aqui. Eu falo, não, tá bom. Então tá bom, tá assim. Deixa assim. Por enquanto, deixa assim. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Mas olha, não esqueça de entrar aqui, se inscreverem, acionar o sininho pro próximo vídeo, que tem convidados muito especiais aqui no Coisas de Zilu. Curte, comenta, compartilha, escreve embaixo. Pode falar o que vocês quiserem aqui, tá? Bombe o YouTube da Zilu, que ela tá bombando aqui. Não, eu tô bombando não, mas eu pretendo, tá, gente? Vou depender de vocês pra isso, pra bombar mesmo. Um beijo no coração e muito obrigado. Obrigado, tá, Priscila? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.